E a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso de uma professora de 42 anos que ficou ferida após um artefato explosivo de pequeno porte ser arremessado na janela da escola estadual José Teotônio de Castro, na cidade de Lagoa da Prata. Dois adolescentes foram identificados como suspeitos de participação no crime, segundo a polícia. Mas apenas um deles foi encaminhado para a delegacia. O caso segue em investigação na Delegacia de Polícia Civil de Lagoa da Prata. Bem, nota a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais disse que todas as providências foram tomadas para apuração do caso. Além disso, a Secretaria esclarece também que é falso um áudio que circulou na cidade com o objetivo de causar temor na população e que o caso está sob investigação das autoridades de segurança competentes.